Chego na bodega e desço do meu cavalo Desce uma gelada e já bebo no gargalo Toco meu berrante, raspa, bota no chão Mulherada louca grita, chegou o patrão As novinha gosta quando a fivela encosta Da barba mal feita, roçando na tuas costas Agora começou a safadeza, não tem cama, vai na mesa Elas querem os brutos, chama na roseta Agora começou a safadeza, não tem cama, vai na mesa Elas querem os brutos, chama na roseta As que tiver em pé, a gente deita Chego na bodega e desço do meu cavalo Desce uma gelada e já bebo no gargalo Toco meu berrante, raspa, bota no chão Mulherada louca grita, chegou o patrão As novinha gosta quando a fivela encosta E a barba mal feita, roçando nas suas costas Agora começou a safadeza, não tem cama, vai na mesa Elas querem os brutos, chama na roseta Agora começou a safadeza, não tem cama, vai na mesa Elas querem os brutos, chama na roseta Agora começou a safadeza, não tem cama, vai na mesa Elas querem os brutos, chama na roseta Agora começou a safadeza, não tem cama, vai na mesa Elas querem os brutos, chama na roseta E as que tiver de pé, a gente deita E as que tiver de pé, a gente deita Valeu, Eliton Miller